Olá, olá meus reajadores, estou aqui, galera, eu tô meio atrasado, porque eu ia gravar esse vídeo hoje de manhã, só que, só que eu tive que sair, aí eu fiquei na rua, eu tive que ter que gravar esse vídeo ontem e ter passado o ano, só que, eu sei que a luz tá meio, sei que a minha cara tá meio escura, mas vai ter que ser assim, eu vou postar mesmo assim, sem editar, ok? Um, esse é um vídeo, esse é um vídeo de youtubers versus haters, do canal, do canal Skulli Ambation, que agora ele mudou pra Nerd Flits, vamos lá, junto com o Metaleiro Meu nome é Júnior, lado a lado com meu parceiro, Metaleiro E é de Dabiz Oi, meu nome é Júnior, mais um rapper do Youtube, comentário de rei, meu parceiro aqui sucumbi Parece que atacar canal, virou moda no Brasil, essa aqui vai pra quem diz que eu só faço rap infantil E daí, que que tem em fazer vídeo pra criança? Só tem adulto no Youtube, você nunca teve infância? Não é só a molecada que assistiu o que posto, sou adulto e de anime, desenho, ainda gosto Jogo MK, The King e GTA, somente Minecraft não aprende jogar Dane-se os haters que vão me chamar de noob, não vim aqui pra ser, mas só modinha do Youtube Já tô de saco cheio de fãbói aqui dizendo Eu quero ter batalha, não vou ser aparecendo O canal é do Júnior, não é só de batalha, se não gosta, pirário, deixa seu dislike e faça Rap-Hop nessa fé, escolheu peixe metaleiro Só quem caminhou na lama sabe a alma de um guerreiro Fim e forte, medadeira, que nem é bem, tem roqueiro E quando é de planta briga, nós corre só mais pra zero Não esquece que já viu, onde é pesadão Mexa o cuninho de abelha e vai sentir o ferrão Já aguentei muito o discurso de rei, ter fichão Mas o trampo do karaok, zerão e matadão Cada vídeo que tu assiste eu faço de coração Nego que fala mal nem imagina o trabalhão Te inscrever arriba, produzir a batida pra fazer animação A edição leva uma vida pra melhorar o canal Eu investi demais em Goku vs Naruto eu gastei 3 mil reais Rente de contato, maquiagem e figurino Pra criticar tem que fazer melhor, rendem cretino Vocês querem promover entre Youtubers competição Mas eu não caio nessa, acredito na união Culto muçulmano, player tal, 7 minutos Se precisar de mim é só chamar, nós estamos juntos Esse canal é um lixo e tu rima muito mal Então o que cê tá fazendo ainda aqui no meu canal? O Youtube é gigante, procura o que cê gosta É melhor que vir aqui nos comentários, fala posta Se tu me mexe no Youtube é conteúdo autoral Mas tem muito mini-minas, a rede social É culto é bem, culto é hipnotimental Mas tem hater que nem sabe da sua vida e já começa a falar mal Prezo pela união aqui de todos os canais E quer menos, nós quer mais E quem não sabe o que faz Não mexe com meus camaradas, gente, o que te satisfaz Pra esculhambar tudo aqui precisa de muito, muito, muito mais